Será o que que tá acontecendo comigo? Por onde eu ando? Eu não consigo mais perceber As pessoas, eu acho que elas não conseguem enxergar Senhor, o que que tá acontecendo comigo? Eu não tô aguentando mais essa situação É dentro de casa, é na escola, é no trabalho, é na rua Eu não tenho mais prazer de sair com meus amigos Não sinto mais vontade de estar com a minha família Eu preciso de uma solução Eu preciso de ajuda E muitas das vezes as pessoas me veem sorrindo e não conseguem entender Que por trás desse sorriso existem muitos problemas O que que eu fiz comigo? Será que eu peguei tanto pra poder merecer tanto castigo? Eu não consigo entender meus amigos no trabalho Na escola Não sinto mais prazer de sentar na mesa com a minha família e almoçar Resolvi me isolar dentro de um quarto escuro Tentando ocupar na minha mente em álcool, em bebida, em drogas Pra ver se acaba com essa dor eu sinto E só eu e Deus sabem o que eu tô sentindo Eu preciso de ajuda, gente Indicaram o 188 Eu preciso encontrar a solução pro meu problema Alô? É do 188? Por favor, eu preciso de ajuda Eu nunca falei isso pra ninguém Eu não sinto mais prazer de ir pro meu trabalho, pra minha escola Não consigo mais sentir prazer em estar entre a minha família e entre meus amigos Minha família ainda não percebe o que eu sinto Porque eu não consigo desabafar pra eles Mas eu preciso de ajuda Tá, tudo bem, obrigada Era esse Esse exemplo que eu queria passar pra vocês Que muitas das vezes a pessoa Ela tá com sintomas de depressão E não consegue as pessoas Que tão ao seu redor perceber Né? Esses sintomas Às vezes você vê a pessoa rindo, brincando Mas você não sabe O quanto ela tá sofrendo Né? E que nós possamos Profissional da saúde Equipe da higienização Né? A equipe aí da administração Que consiga entender o seu colega, né? Tenha paciência no início Às vezes é muito Ainda mais agora, essa época Que tá tendo muita demanda de troca De colegas de trabalho É pessoas novas chegando no seu setor É paciente que você tem que ter Ter paciência pra cuidar deles E muitas das vezes você tem que Cumprir o choro pra não passar O seu paciente, né? A dor que você tá sentindo E que se você tiver Nessa situação Se isolando dos colegas, né? Não sente mais prazer De estar com os amigos Com a família Na sua casa Se você tiver um parente Uma criança Um primo Um adolescente Principalmente Procure ajuda Entre em contato com o 188 Né? E procure ajuda Porque primeiramente Nós temos que ter fé Mas temos também Que procurar, né? As pessoas Que Deus colocou Gente capacitada no mundo Pra nos atender Então procura ajuda Não se feche Porque estamos aqui Pra poder te ajudar, né? Tem a equipe da psicologia, né? Que está disponível Pra poder atender O seu chamado de urgência Não entre em desespero Não faça nenhuma besteira, né? Porque sabemos que É muito difícil Uma pessoa tirar a própria vida Chegar a ponto de tirar a própria vida Ou até apresentar